O presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, decretou nesta quarta-feira a lei marcial introduzida no país em um momento de crescentes tensões com a Rússia. O anúncio foi feito no Facebook sobre a lei aprovada na segunda-feira pelo Parlamento e que deve valer por 30 dias em 10 regiões fronteiriças e costeiras. O texto adotado pelos deputados ratificou um decreto presidencial neste sentido assinado na segunda-feira. Mas ainda há dúvidas sobre a entrada em vigor da lei marcial com algumas estruturas oficiais ucranianas mencionando esta quarta-feira e outras afirmando que ela já entrou em vigor na segunda. A lei marcial foi introduzida em 10 regiões fronteiriças do país e nas regiões costeiras do Mar Negro e Azov, na sequência de um incidente armado entre navios da Ucrânia e Rússia ao largo da costa da Crimeia no último domingo. As autoridades ucranianas asseguraram que a lei marcial é essencialmente preventiva. A medida torna possível mobilizar os cidadãos, controlar os meios de comunicação e limitar os encontros públicos. Poroshenko afirmou que o objetivo da lei marcial é mostrar que o inimigo vai pagar caro se decidir atacar a Ucrânia. O que eu quero concordo concordo, será utilizado exclusivamente no caso. Aventura 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 Obrigado.